Hoje é dia 22 de junho, a gente está aqui na Casai Manaus, com a companheira do coordenador, todos os profissionais, responsáveis técnicos, nutricionistas, enfermeiros. Vimos aqui ter a oportunidade de conhecer e saber o estado atual da Casai. Hoje estamos com 253 pessoas internadas de vários distritos. A Casai Manaus hoje é praticamente uma Casai regional de fato, e a gente vai continuar trabalhando para fortalecer esse conceito. E o que a gente viu aqui, uma melhoria significativa. Então, parabéns à equipe do distrito, parabéns às pessoas bem alimentadas, alimentação de qualidade, carro disponível, regulação sendo feita. Então, apesar de todas as dificuldades, o distrito vem sim avançando. Então, muito obrigado mais uma vez, e a gente continua à disposição. E esse é o trabalho da Secretaria, vim logo conhecer a realidade dos fatos. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto